Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Olá pessoal, beleza? YouTube Over aqui no canal 3DUS e a gente tá aqui dentro, ó que chique, dentro do estande da Lens Club, né? Nosso amigo William aqui, fundador da Lens, a Lens Club é um colega, e a gente vai falar um pouco para entender melhor como é que funciona. É, William, como é que tá aqui, qual é o espaço, a estrutura, como é que o professor fala e entra na Lens Club, e o que que você tá falando aqui? Isso daqui que eu tô mostrando pela resposta é um drink chamado MegaWatts, que é baseado no PowerGrate lá, né? Estamos dentro de uma lâmpada aí, um drink bom, pode dar até pra experimentar, nunca vai dizer se é muito bom ou não, né? É bom, bom! E aqui, hoje, a gente tá apresentando no Instituto Sound Online a maior rede de tabuleirias do Brasil, né? Então, o que que é a tabuleiria? É um espaço que tem um bar a capeta que você tem. Então, a gente tem lá os drinks, a capeta, se quiser tomar e comer alguma coisa. E também, na Lens Club, a gente tem os jogadores que se liga, assim, os jogos, e também funciona como um netbook da Lens Club. Pra galera que não quer pagar uma entrada, chegar lá só um guia, né? Vai jogar várias vezes, pode se associar, e daí a partir de 44 momentos, por exemplo, portais como Poco Alegre, Cultiva, Recife, Santa Maria, joga quantos jogos quiser durante o mês, a luta de jogo. Então, é um negócio bem legal, que tá se convidando no resto do dia. A gente tá pra Brincess Paula aqui também, logo logo, a gente já fechou com o treinado daqui. E pra galera que quer aprender e quer buscar um negócio diferente, a Lens também é uma opção aí pra eles, né? Pô, legal. A Lens, né? Começou lá em Porto Alegre, mas quanto tempo tá aí? Qual é que tá? A Lens já tá há três anos de entrada, já. E esse ano, tudo bom. A gente tá anunciando a fusão com a Tema dos Jogos também. Então, eles já estão com um tempo aí, já, pegando a parte de serviços e tal. E a gente, como tá abrindo também o modelo, onde a gente atende empresas, que é administrativa aqui a home office, empresas, escolas e tal, nada melhor que pegar pessoas que estão apaçadas nesse mercado pra trabalhar conosco, cara. Ah, legal. Eu conheci a Lens logo no início do Móvel lá em Porto Alegre, depois de Santa Maria, de Atalmanco, agora de Curitiba. É, em maio agora, em maio daí vai abrir Curitiba e 5, certo? No final de maio. São Paulo, eu ainda moro mais de uns três pra conhecer, porque é um assunto mais recente. Mas, e as outras cidades, a gente tá aí atrás do BH, atrás do Rio, Santa Catarina, então, onde tiver entornadores e pessoas e empresas idórias querendo levar um paixão do modo da frente, a Lens vai estar presente. Não, e é legal que já tem o normal, né, a franquia, você jogou no suporte maior, que é um desafio, porque o ano não nosso presente conseguiria abrir uma franquia de jogos de tabuleiro, né? Hoje a gente chega de diversão, vai, porque eu vai ter medo de fazer em Lens. Quando é que a Lens tem alunos que estão aqui nessa área de jogos, e a gente quer fazer isso mesmo, mas, pra próximo, pro final, mostrar, tirar o hobby do hobby, né? Então, é uma nova cultura isso. Então, é pra assim, a Lens dá todo o apoio, né? Tem os maruais, tem ensinamento, os caras não sabem empreender, a gente ensina, os caras não sabem jogar, a gente ensina sobre os jovens. Então, tá aqui, ele já, né, não precisa sofrer todas as coisas, as cores, né, do crescimento, que uma nova empresa tem, né? Tem. Então tá, pessoal, vou agradecer o vídeo aqui, o bom que quer conhecer a Lens, sempre que sai, no caminho nada, cheira essa cidade e procura a Lens, que vale a pena, muito grande. Muito obrigado também, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.